Sá, e aí gurizada? Aqui quem fala é o Deathweaver. E se por acaso você algum dia já jogou tibia, eu tenho certeza que você já imaginou como seria o tibia em 3D. Eu lembro quando eu jogava lá na versão 7.4, 7.6, e cara, eu imaginava esse jogo com som, e especialmente 3D. E bom né, alguns anos depois, veio o som pro tibia. Só que, caras, eu acho que nunca vai rolar uma atualização pra deixar o tibia em 3D. Até porque, a pegada do jogo, o estilo gráfico do tibia, é aquele pixel art mesmo. Então, se colocasse 3D, tipo, ia meio que descaracterizar o game, tá ligado? Mas, tem um jogo que tá sendo feito agora, e é literalmente, cara, o tibia em 3D. Só que, lógico né, com outro nome pra evitar um processinho. E esse jogo se chama Three Dragons. Eles meio que fizeram um joguinho de palavras com o 3D e Dragons, pra ficar um 3D, tá ligado? Os caras são bem criativos, fala sério, mano. Mas, enfim. Ó, o registro mais antigo que eu consegui encontrar desse projeto, caras, data aí do dia 30 de julho de 2018. Então, cara, esse ano vai fazer 6 anos que esse projeto tá aí na ativa. E, atualmente, o Three Dragons encontra-se no terceiro beta. E, particularmente, cara, é a primeira vez que eu encontro, que eu vejo algo sobre esse jogo. Ele, de fato, não tá sendo muito divulgado. Pelo menos, não por agora, né? Bom, mas, enfim. Esse terceiro beta começou agora no dia 1º de março. Enquanto que esse vídeo aqui tá sendo gravado e lançará hoje, no dia 18 de março. Ou seja, cara, se você assistir aí nos próximos dias, ou hoje mesmo, você vai poder baixar esse jogo e testar aí o tal do Tibia 3D. Mas, fica ligado, porque o beta, o terceiro beta, vai até o final desse mês. Eles já falaram que tem, sim, uma possibilidade de extensão desse tempo, mas que não é garantido. Então, se por acaso te interessou o Tibia 3D aí, cara, não perde tempo. Desce até a descrição do vídeo, porque eu deixei o link pra você ir lá no site oficial do Three Dragons, criar sua conta, baixar o jogo e instalar e começar a jogar. E antes que alguém me pergunte nos comentários, o Three Dragons é free to play. E tanto agora, nesse terceiro beta, quanto no lançamento, o Three Dragons poderá ser jogado de graça. Bastando você criar sua conta, baixar, instalar e jogar. Porém, e, né, sempre tem que ter um porém, né, cara? Nunca é fácil demais. Enfim, logo nesse beta, o jogo já conta com o Donate e a famosa lojinha que vende. Cara, uma porrada de coisa. Entre os itens que tem na loja, você tem aí armas pra iniciantes, Bless Instantânea, item que completa uma quest pra você. Você pode comprar também Soft Boots, Runa de Estamina e mais algumas outras coisas, como a Golden Key, Golden Token, Rune of Inverse, que, cara, dá até medo de imaginar pra que isso vai servir. Além disso, na loja eles vendem várias gemas. E eu imagino que sirva pra você colocar equipamentos pra deixar eles mais fortes. Além de também vender os supporter packs, que tem aí no tier bronze, prata e ouro. Mas, caras, eu não consegui encontrar o que tem de recompensa nesses baús. Tipo, no site deles tem pra você comprar, né? O preço tá lá normal, inclusive em várias moedas diferentes. Mas o que tem nesse baú eu não encontrei. E, pô, cara, como isso é comum hoje em dia, né? Especialmente nos gêneros de MMO e MMORPG. Tipo, cara, antes do jogo lançar, ele tá ainda em fase beta, às vezes até na fase alfa. O jogo nem tá pronto, tá socado de bugs incompleto. Mas a lojinha e os pacotes de fundador, né? Os pacotes de supporter já estão prontinhos rodando a todo vapor. Eu fico imaginando, caras, esses novos MMORPGs, eles, eu acho que os devs, primeiro, antes de mais nada, criam a loja do jogo. Pra depois, pô, do que vai ser o jogo mesmo? A prioridade é criar loja, tá ligado? Criado a loja, daí a gente pensa, ah, vai ser do que esse jogo? Vai ser de fantasia? Ah, beleza. Bom, mas enfim, isso sou só eu sendo velho e resmungão. De qualquer forma, se você curtiu aí o Tibia 3D, o Three Dragons, eu deixei o link na descrição do vídeo. Tá, mas ó, vamos lá, vamos falar sobre o Three Dragons em si. Qual que é desse Tibia 3D? Bom, caras, eu baixei esse jogo no dia 14, joguei ali por umas 6 horinhas, mais ou menos, então eu vou dar as minhas impressões pra vocês. Primeira coisa, cara, esse jogo tem um sistema de leveling, de progressão infinito, igual é no Tibia. Você vai começar no nível 1, com as skills todas baixas, e você vai evoluindo, cara. Você vai matando monstro, matando criaturas, acumulando EXP e subindo até o infinito. Pra você ter uma ideia, nesse terceiro beta, já tem cara com nível 500 no jogo. Outra coisa que lembra bastante o Tibia, na verdade, lembra muito, né, porque são as mesmas magias. Lembra lá de você usar no Tibão o Echevopan, pra criar comida? Ou Exura, pra curar? O Tevolux, pra iluminar o lugar, a caverna? Ou então umas spells mais avançadas, como o Tanavid, pra pegar invisibilidade? O Tanihur, pra ganhar velocidade? Ou então o lendário Echevogranmasvis, que é aquele uezão monstruoso? Então, caras, essas mesmas spells estão no Three Dragons. Com o mesmo nome, a mesma função e o mesmo Magic Level. Sobre o mapa, cara, o mapa do Three Dragons é um mapa original. Porém, eles trouxeram vários locais do Tibia. Como, por exemplo, Carlin e Thais. Eu acho que são aí as duas principais cidades, né, do Tibão, que a galera mais se lembra. Eu só achei que ficou faltando aí Venor. Mas fora isso, tá de boas. Lá no site oficial do Three Dragons, eles falaram que pretendem, mais pra frente, migrar pro mapa do Tibia original. Só que o da versão 8.0. Com os mesmos locais de caça, cidades e tudo mais. Só que, por enquanto, ainda tá com esse mapa custom original deles. Eu acredito que, por ser um beta, né, daí, né, quando for lançado, vai tá com o mapa, né, completinho. Por enquanto, a única coisa completa do jogo é a loja. Tenso, cara, mas, ó, o Three Dragons tem as mesmas criaturas e o estilo de golpes do Tibão. Só que com as suas aparências em 3D e um pouco diferentes. Nas suas aventuras em Three Dragons, você vai encontrar o rato, o wolf, snake, ghoul, skeleton, dragon, dragon hatchling, dragon lord, demon, hydras, elf, elf scout, arcanist, minotauros, orcs e tudo mais. São as mesmas criaturas do Tibão, com a mesma ideia, golpes e tudo mais. Só que, na aparência, tá um pouco diferente, né, porque não é o Tibia clássico, né, o Tibia normal que a gente conhece. É um jogo em 3D. Então, eles vão ter que adaptar, né, criar ali uma aparência, uma skin diferente pra cada criatura, por ser um jogo em 3D. Bom, seguindo, o jogo aí tem os mesmos itens do Tibia, só que com gráficos bem diferentes. Você vai encontrar as mesmas coisas, cara, os mesmos sets, as mesmas armas, tudo igual. Mas a aparência é totalmente diferente. E, inclusive, pelo jogo estar na fase beta ainda, tem alguns itens que não foram adicionados nos gráficos. Daí você vê essa plaquinha aí, cara, né, tipo, vamos adicionar depois. Algo diferente no True Dragons é que os itens podem ser dropados nas criaturas com diferentes raridades. Por exemplo, várias vezes eu dropei o mesmo escudo, só que com atributos um pouco melhores, ou piores. Eu acho isso super legal, cara, porque dá um pouco mais de variedade nos itens. Tipo, raridade, sabe, esse tipo de coisa, eu acho bem legal. Continuando, caras, o jogo tem sistema de party com XP Share. Então você pode jogar com seus amigos e dividir experiência com eles e todo mundo ser feliz. Com relação à progressão aí no True Dragons, cara, ela é, na verdade, bem similar ao do Tibia. Inclusive, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, né, o jogo tem level infinito. E, além disso, no True Dragons você começa numa ilha tutorial pra aprender os comandos básicos do jogo. Porém, não é Rookguard, é um mapa original, né, mapa deles mesmos. E daí, quando você chega no nível 8, você é teleportado pra falar com o Oráculo. E com ele, você vai escolher a sua classe e o mapa onde você vai querer começar. Igualzinho como funciona no Tibia. E, já que a gente tocou no assunto, né, as classes no True Dragons são as mesmas do Tibia. Ou seja, Knight, Paladin, Sorcerer e Druid. E com o mesmíssimo sistema de up de skills e Magic Level. Então, dependendo do teu Magic Level, você consegue usar spells e também runas diferentes. Se você, sendo um paladino, tiver um distance skill mais alto, você vai acertar muito mais fácil os bichos, além de bater muito mais forte também. Se você, como Knight, tiver um shielding elevado, você vai conseguir tancar muito melhor. Isso aqui, cara, é igualzinho como é no Tibia. Falando agora sobre a gameplay do True Dragons. Cara, você pode jogar andando com o personagem através das flechinhas do teclado ou através do WASD. Também é possível andar com o personagem só clicando no terreno ou no mapa. Pra atacar as criaturas, você usa o clique direito ou aperta a barra de espaço se você tiver com o modo de WASD ativado. O botãozinho do meio do mouse vai mudar o estilo de câmera. Que, assim, eu particularmente achei mais legal essa que é livre. Se você segurar o clique esquerdo e começar a arrastar o mouse, você vai poder mudar o ângulo de visão do jogo. E olha só, caras. Depois de algumas horas jogando o True Dragons, eu posso falar pra vocês que a gameplay lembra bastante o Tibia. Apesar de ser um jogo 3D. Você tem aquela mesma ideia dos SQMs, sabe? Então, você pode se posicionar em um lugar onde apenas uma criatura, ou no máximo duas, te acertem. Eu achei isso bem legal aqui desse jogo porque ele lembra muito o Tibia, apesar de ser um jogo 3D. Mas algo que você vai perceber que é bem diferente nesse jogo, é que por você conseguir ajustar em tempo real o ângulo da câmera, fica fácil demais de ver as criaturas ao redor de onde você tá. Assim como você também pode espiar embaixo de escadas e buracos. Nisso, você consegue ver mais ou menos o que te espera lá embaixo. Coisa que é impossível de você fazer no Tibia original. True Dragons, assim como o Tibão, permite que você ajuste as stances. Ou seja, você pode botar full attack, misto ou full defense. Assim como também, colocar pro personagem ficar solto ou correr atrás do alvo automaticamente. Com relação aos gráficos, cara, True Dragons é um jogo bonito. E uma coisa que eu achei bem legal, bem curiosa na verdade, é que tanto os itens como o corpo dos bichos, eles vão estacando um em cima do outro. E você consegue perceber que é meio que um volume, sabe? Tipo um objeto 3D mesmo, com a sua altura e tudo mais. O que é completamente diferente de como é no Tibia original, né? Que o jogo, ele não tem a proposta 3D. Então, basicamente, os itens são como se fosse uma folha sulfite. Um spretzão, né? Socado no chão. Bom, agora deixa eu falar uma coisa que eu odiei nesse jogo. Mas, cara, eu odiei nesse game. O lag. Mas, nossa, cara, mas é ruim. Mas é ruim mesmo. Eu juro pra vocês, cara, parece que eles hospedaram o servidor do Beta 3 na Coreia do Sul. A parada constantemente batendo 300, 400, 900ms. Você andando com o personagem, tentando correr dos bichos. Já que, né, eu peguei o paladino. E, nossa, o char travandão, tudo fudido. Tipo, cara, muito ruim mesmo. Eles até colocaram um proxy pro Brasil. Sinceramente, não resolve em absolutamente nada. E eu espero que, no lançamento, Eles coloquem um servidor dedicado aqui no Brasil. Até porque eles sabem muito bem que grande parte do público deles, Além de ser, né, no caso, poloneses, Tem também muitos brasileiros. E eu vou falar pra vocês, caras. Se eles não melhorarem isso, esse lag, Cara, eu vou passar tranquilo desse jogo. Tá, beleza. Mas, a pergunta é de um milhão de reais. Three Dragons, lembra Tibia? Ah, bom. Three Dragons traz uma forma totalmente nova de você revisitar o Tibia. Não é como se você tivesse jogado lá atrás no 7. alguma coisa, no 8. alguma coisa, E voltasse pro Tibia agora. Tipo, muda algumas coisas do Tibia de hoje, Tipo, daquela época, claro, né. Mas, ainda permanece o mesmo estilo de jogo, O mesmo estilo gráfico. Enquanto que o Three Dragons é uma forma totalmente nova, Diferente de você visitar o mundo do Tibia. Honestamente, caras, A sensação que eu tive é de você estar jogando Uma modificação do clássico Mu Online, Só que com o tema do Tibia. É tipo Mu, só que Tibia, saca? Então, sim, lembra muito o Tibia. E não, ao mesmo tempo, Não parece muito com o Tibia. Só jogando essa porra aí pra você entender, velho. Mas, enfim, cara, O que você acha desse jogo? É um game que, por acaso, te interessa? É um jogo que você jogaria? Ou nem ferrando? Escreve nos comentários, cara, Deixa a tua opinião. E aí, enfim, guruzada, Antes que você vá embora, Se liga. Você gosta de Tibia que eu sei. Então, ó, Quer conhecer 6 outros MMORPGs parecidos com Tibão E que você pode começar a jogar agora? Então, é só clicar no vídeo da esquerda. Mas, se você quiser ver as últimas notícias Do mundo dos MMORPGs, É só clicar no vídeo da direita. Enfim, caras, A gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana E um grande abraço do seu amigo Death.